Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Colocou um SSD novo aí na sua máquina, mas ele não aparece para você aqui na sua lista de dispositivos? A gente vai mostrar para vocês hoje como resolver isso aqui de forma rápida. Na verdade, o que você precisa fazer é apresentar o seu SSD novo para o computador, para a sua placa-mãe. Porque você conectou ele, ele vai aparecer na BIOS, ele vai aparecer em um gerenciador de dispositivos, mas ele não foi devidamente apresentado aí para a sua placa-mãe. A gente vai fazer esse procedimento agora aqui, para vocês aprenderem caso você tenha essa dificuldade aí. Se você ligar ele como um HD externo, ele vai funcionar. Numa porta USB você vai conseguir ver ele aqui, mas para você ver ele dentro do seu Windows, integrado à sua placa-mãe, você vai fazer esse procedimento aqui, que a gente vai fazer agora. Você vai vir aqui, você vai no painel de controle, mas você pode digitar aí na busca disco. E aí vai aparecer as opções de disco que você tem. Você vai na primeira aqui, criar e formatar partições de disco. Abrindo aqui, ele vai mostrar para você os SSDs ou HDs, os dispositivos de armazenamento que você tem plugado aí no seu computador. Mas ele vai te mostrar assim, o azul, essa faixa azul aqui, ele está habilitado, está funcionando, está legal. Esse aqui com a faixa preta, ele não está alocado, ele não está ativado ainda. Então, o que você precisa fazer? Você precisa clicar com o botão direito aqui, nessa região aqui, clica com o botão direito e inicializa o disco. Ele vai te perguntar qual formato aí você quer, qual padrão que você quer inicializar ele. Você deixa aqui em GPT, MBR é um outro padrão, mas é menos utilizado, mais reconhecido pelo Windows é esse aqui, GPT. Você só usa o MBR se você for utilizar ele com o sistema operacional. Se você for utilizar ele como um HD só para armazenar, um HD de apoio ao seu principal, aí você deixa GPT mesmo, tá? Deixa aqui nessa opção de GPT, dá um OK, beleza? Ele vai inicializar o disco para você. Inicializou, mas ainda, ele ainda não aparece aqui para você na sua lista, tá? Se eu atualizar aqui, ele não vai aparecer ainda, tá? Você tem que fazer um outro procedimento aqui, que agora é clicar em cima dessa região, não mais dessa. Você clica com o botão direito e aqui você vai criar um novo volume simples, tá? Você vai clicar aqui, vai abrir um wizard aqui para te ajudar a fazer esse procedimento. Você vai avançar aqui, ele vai te mostrar quanto você tem disponível no seu SSD, né? E aqui você seleciona quanto você quer, né? No caso aqui, a gente vai colocar tudo para a gente poder utilizar a carga total do SSD. Mas se você quiser usar menos, pelo menos metade, você pode colocar um valor aqui menor do que o valor total, né? E o restante vai ficar desalocado, ele não vai utilizar, tá? Mas não tem por que deixar assim. Então, aí você vai avançar. Você pode atribuir uma letra para esse HD, né? O SSD, tá? Então, aí, aqui você vai colocar a letra que você quiser. A, B, o C não pode, porque o C já é o do Windows, né? O sistema operacional. Mas aí você pode colocar aqui a outra letra. A, B, E. O D, o Drive D também a gente já tem em uso. Então, ele vai te mostrar as letras que você tem disponível para utilizar, tá? Por padrão, a gente deixa na sequência aí, né? Se a gente já está usando o C e o D, esse ficaria como E, né? Aqui é o disco local, já é o disco C. Então, a gente deixa o E aqui para ser o nosso disco de backup, tá? Vou avançar. Aí, assim, aqui sim ele pergunta para você o padrão, né? Nessa página aqui. O padrão mais utilizado para o Windows é o NTFS. Então, se a gente está utilizando no sistema operacional do Windows, óbvio, então a gente deixa nesse padrão aqui. Dá um avançar aqui. Porque aqui, ó, executa uma formatação rápida, tá? Porque ele vai pegar, mesmo sendo novo o seu SSD, ele vai formatar já para esse padrão aqui, para ele ser reconhecido a próxima vez que você ligar o seu computador, beleza? Aí é só dar um concluir aqui. Ele vai concluir para você. Já ficou azul aqui, ó, tá? Não dá para ver muito bem, mas a faixa preta aqui já está azul. Então, agora ele já está disponível, tá? Se a gente vier aqui e der uma atualizada, vamos ver o que vai acontecer. E ele veio aqui, já apareceu para a gente aqui o nosso novo SSD, tá? Esse aqui de 480 GB, né? Aqui no virtual aqui, ele está com 447 GB disponível para a gente utilizar, beleza? Então é isso aí. Está feito aí já o procedimento. Se você tiver alguma dificuldade, algum problema, procure um técnico especializado para te dar um apoio. Mas basicamente é isso. Você já tem um SSD novo aqui para utilizar, desde que você instale ele pela primeira vez no seu Windows, tá? E nas próximas reinicializações, ele já vai estar disponível, já está pronto para você utilizar, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, fui!